Sou eu que vou coroar. Alguém está no palpite? Pessoa que dá mais preguiça, assim. A pessoa que você entrava na casa. Não é a pessoa que é preguiçosa. A gente já leu. Vocês já leram? Mente então, merda! Entretenimento, filho! Está na televisão. Quem vocês acham? Ai, não sei. Vocês sabem? Conta, Ed! Com quatro votos! Pia! Vem pra cá, Donada! Ei, Brasil! Ei, Brasil! Ei, Brasil! Ei, Brasil! Ei, parabéns! Quenta aqui, Pia! Ganharam o seu troféu. Por que você acha que foi a preguicinha da edição, Bia? Ah, porque assim, né? Girar no Gredando é fácil. Porque o pessoal não gostava da sua alegria. Comigo é a minha alegria, pois é, na casa. Mas aí o que aconteceu? Eu não mudei. Eu só ficava mais feliz e cada vez mais. E aí deu um troféu, ó. Minha alegria de novo! Que coisa maravilhosa! O importante é você se gostar, Bia. É, a gente se gostar, eu me amo, eu me aceito, sou alegre, é isso aí, gente. Adoro! Adoro, Bernardo! Eu sempre acho que ela que tá falando, Gaia. Adoro! É muito bom! Adoro! Vamos para o próximo? Vamos para o próximo? O próximo é Livramento! É, tá férsimo! Livramento! Livramento, a gente colocou como assim, ah, quem você ficou feliz de parar de morar junto? Quem é a pessoa que tava mais insuportável pra você morar junto? E vocês votaram! Você não aguentava mais, a pessoa que tava louca pra estar longe, se ver longe. Alguém tem algum palpite? Ihhh! Agora ninguém lembra! Agora ninguém lembra! Acho que o Davi... Luizã falou Davi. Luizã falou Davi. Vanessa também. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É quem saiu? Não! Quem ainda tava na casa. Não, quem ainda tava na casa. Não, eu não li, mas eu... Eu li. Mas eu contei. Eu contei. Ele abriu o saco. Apareceu bastante no saquinho do Davi, então provavelmente é ele. Você estava de olho no saquinho do Davi, Martina? Explica pra gente! Danado! Não, mano, pelo amor de Deus! Explica isso! Danado! Explica pra gente, danado! 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 Ele abriu aqui agora o negócio? Ele tava com tanta chora, né? O negócio é... O negócio é... Calma aí, Calabria! 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 Ele abriu agora aqui o negócio? Tinha bastante, né? Daquele lá, então acho que foi ele. Você acha que foi ele? Será? É o que eles leram, eu não li. É? Eu também não li, tô esperando o diretor falar do meu ponto agora. A Thalita leu. Anuncia pra gente, Thalita! Anuncia pra gente! Foi a Alane! Foi! Foi! Foi, não! Não foi errado! Não foi! Não foi! Não foi! Não foi! Não foi! Com seis votos! Foi... A Bia de novo! Porque roubou o trono! Olha! Eita! Fizeram se livrar de Bia na cara, mas não! Escreveu no BBB e teve de presente! Aí eu te digo, Bia, o povo falava, ainda bem que eu saí pra não mora com ela, mas quem continuou na casa? É tu! É tu! É tu, é tu! De novo, alegria, alegria! Alegria incomodou, hein? É! 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 Agora sei que levar isso pra casa! Vou fazer bagulho! Não, vou levar pra lembrar, porque pelo amor de Deus, hein? Eu também acho. Não interessa que é coisa ruim. Tu ganhou! É! Minhaja é minha alegria! Coisa boa! Minhaja é sua alegria! É, Brasil! Não é Brasil! Agora deixa eu te ajudar você... Obrigada! O próximo não é dela! Não é meu! Tem de tenda! Deixa eu pegar a coroa! E tem! Ah, não tá ali alguma coisa! Engenhado! Eita fé! É Brasil! Brasil!